Pessoal, eu acabei de... esse quadro exterior é meu e esse quadro interior é do Van Gogh. A gente acabou de comprar esse quadro aqui do Van Gogh. Naturalmente eu não vou dizer se é original ou se é uma cópia, vocês façam sua avaliação. E agora compramos mais dois quadros aqui que nós vamos desempacotar para vocês verem. Por favor, pode minha assistente aqui do canal que eu pago um salário caríssimo para ela assistir. Olha que legal esse quadrinho aqui que eu comprei. Isso aqui é ótimo para apartamento, para alugar, para temporada, para turista. Olha que beleza de quadro. Mostra aqui, assistente, por favor. Assistente, passa aqui. Faz que nem na televisão. Passa assim para trás para mostrar o quadro. Olha que beleza de quadro. Segura aqui, assistente. Olha que lindo o quadro. Vocês gostaram? Bonito, né? E agora mais um quadro. Vamos ver outro quadro. Assistente, por favor. Mais um. Ah, onde é que a gente vai colocar esse quadro? Vou colocar aqui em cima por enquanto. Bacana, né, gente? Bonito o quadro, né? Olha, esse daqui também é meu. Olha que lindo. Agora, aqui também compramos outro quadro do Van Gogh, porque também pode ser original ou cópia. Eu vou deixar vocês decidirem se é original ou cópia. A noite estrelada. Olha, ele, se for original, estava no MoMA. Mas eu acho pouco provável ser o original. Acho que é uma cópia comprada na internet, gente. Mas mentira, a gente perguntou. Bom, gostaram? Então, que tal dois quadros do Van Gogh? E aqui um outro quadro aqui. E os meus que valem mais do que todos eles, né? Tchau, 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 tchau.